Onde queres revolver sou coqueiro E onde queres dinheiro sou paixão Onde queres descanso sou desejo E onde sou só desejo queres não Onde não queres nada, nada falta Onde voas bem alto eu sou o chão Onde pisas o chão minha alma salta E ganha liberdade na amplidão Onde queres família sou maluco E onde queres romântico burguês Onde queres Leblon sou pernambuco E onde queres eu nuco caranhão Onde queres o sim ou não talvez Onde vez eu não vislumbro razão Onde queres o lobo sou irmão E onde queres cowboy sou chinês Onde queres o ato sou o espírito E onde queres ternura eu sou tesão Onde queres o livre decacílabo Onde buscas o anjo sou mulher Onde queres prazer sou o que dói Onde queres tortura, mocidão Onde queres um lar, revolução E onde queres bandido eu sou herói Eu queria querer te amar o amor Construir nos dulcíssima prisão Encontrar a mais justa adequação Tudo métrica e rima e nunca dor Mas a vida é real e de viés E vê só que esse lado amor me armou Te quero e não queres como sou Não te quero e não queres como eu A bruta flor do que é A bruta flor do que é A bruta flor do que é a bruta flor Onde queres o sedicídio Onde queres mistério Onde queres mistério eu sou a luz Onde queres um canto o mundo inteiro Onde queres quaresma fevereiro E onde queres coqueiro eu sou buris O quereres estares sempre afim Do que em mim é de mim tão desigual Faz-me querer-te bem e querer-te mal Tenha-te mal ao quereres assim Infinitivamente pessoal E eu querendo querer-te sem ter fim Querendo te aprender o total Do querer que há e do que não há mim